A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, como tá comigo? Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber Hoje estou aqui, não porque mereço eu sei Pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é salar Teu cheiro Quarta-feira de cinzas Quinta-feira só começando E eu venho trazer pra você uma mensagem Que essa mensagem prepare o seu coração Pra esse tempo de quaresma Tempo de encontro com a palavra de Deus Tempo de nos aproximarmos do coração do Senhor Pedindo, Senhor, cuida de mim Cuida das minhas dores Cuida da minha gente, Senhor Dos meus familiares Vem meu socorro Vamos juntos Vai O Senhor chamou Moisés E disse Moisés Tire as sandálias Porque a terra onde você pisa É sagrada Então o Senhor disse Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito Eu tenho ouvido o seu pedido de socorro Por causa Dos seus feitores Sei o que estão sofrendo Por isso desci para libertá-los E libertá-los do poder dos egípcios E para levá-los do Egito para uma terra grande e boa É uma terra boa e rica Onde moram os cananeus Os eteus Os amorreus Os periseus Os periseus Os eveus Jebuseus De fato Eu tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo E tenho visto como os egípcios os maltratam Agora venha E eu enviarei ao rei do Egito Para que você tire de lá o meu povo Os israelitas Moisés Perguntou a Deus Quem sou eu Para ir falar com o rei do Egito E tirar daquela terra o povo de Israel E Deus respondeu Eu estarei com você Quando você tirar do Egito o meu povo Vocês vão me adorar neste monte E isso será Uma prova De que eu O enviei Porém Moisés disse Quando eu for falar com os israelitas Eles disseram O Deus dos seus antepassados Me enviou a vocês Eles vão me perguntar Qual é o nome dele O que é que eu digo? E Deus disse Eu sou quem sou E disse ainda Você dirá o seguinte Eu sou Me enviou a vocês O Senhor O Deus dos seus antepassados O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Me enviou a vocês Este é o seu nome para sempre E assim ele será lembrado Por vocês Em todos os tempos Amém A palavra de Deus Nesse pequeno texto Do livro do Êxodo Mostra Um Deus Apaixonado pelo seu povo E ao mesmo tempo Preocupado com o seu povo Um Deus Um Deus disposto A intervir Diretamente Na salvação Desse povo Um Deus que diz Moisés Eu escolhi você Filho Porque o plano É muito claro Retirar o meu povo Do Egito Escravo E levar esse povo Até a terra Que eu prometi E nessa terra Nessa terra Nessa terra haverá abundância Mas será preciso Passar por um deserto Moisés Coragem A sua missão A sua missão é grande E a partir daquele momento Moisés Entendeu que Não adiantaria Dar a Deus Mil desculpas Porque Deus Estava determinado A salvar o seu povo A lutar Pelo seu povo A trazer o seu povo De uma situação De escravidão Para a situação De vida nova E é exatamente Assim que acontece Moisés Encara O faraó Moisés Desafia O faraó Mas o faraó Está de coração Duro E a partir Daquele momento A graça de Deus Vai atuando Naquelas terras E A mão Poderosa De Deus Está com aquele povo A tal ponto Que Num determinado Momento A mão Poderosa De Deus Abre O mar Em duas partes E ao abrir O mar Em duas partes Aquele povo Consegue passar Diz a palavra De Deus Sem molhar Os pés E aquele povo Caminha Na direção Da terra prometida Acontece que Foi necessário Viver Viver nesse deserto Quarenta anos E a gente Não era só A questão Da travessia Mas é que Para entrar Nessa terra Assim chamada Prometida Era preciso Guerrear Era preciso Clamar Aos céus Era preciso Que os muros Fossem Derrubados Era preciso Estar Forte Então era necessário Um tempo De preparação Para a grande Luta E você que conhece A palavra de Deus Sabe Que esse povo Caminha nesse deserto Em alguns momentos Sente Saudade Da escravidão Quer voltar Para a escravidão Mas ali A ação De Deus Novamente Tocando Aqueles corações É a mão Poderosa De Deus Que está Sobre mim E sobre você Nesse tempo De quaresma Um tempo De vida nova De recomeço É a mão Poderosa De Deus Que está Sobre mim E sobre você Para fazer Com que Caminhemos Rumo A nossa Libertação Definitiva Estamos Iniciando Esse deserto Saímos Desse período E foi um período Tão intenso E foi um período Talvez De Tanta Perdição Tanto pecado Tanta ruína Tanta escravidão E nos colocamos No primeiro dia Nesse deserto E vamos caminhar Passo A passo Rumo A terra prometida Que nos aguarda Estamos Só iniciando A nossa Quaresma Estamos dando Os primeiros Passos Rumo A terra Prometida Preparada Por Deus A mim E a você E é por isso Que eu dou Graças Obrigado Senhor Pelas tuas Maravilhas Obrigado Senhor Por nos libertar Obrigado Senhor Por nos dar A possibilidade Da vida nova Obrigado Senhor A tua mão poderosa Está sobre todos nós E a tua mão poderosa Nos protege Nos ampara Nos reversa De forças Obrigado Senhor Obrigado Pelas tuas Maravilhas Foi essa mão Que ajudou Moisés A dividir o mar Em dois É a mesma Que hoje Me acompanha A mão De Deus É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá Forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta É a que me dá Forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move com o poder A mão de Deus A rede de vida Me trouxe uma expectativa Muito grande De graça De bem-estar Eu acredito que seja isso De estar na presença De Jesus e de Maria Eu tive um acidente No mês de abril Vindo trabalhar aqui Na Barra Funda Como diarista Só machuquei a perna E eu fiquei Começou diabética Ficou muitos dias Sem cicatrizar E recentemente Apareceu Nessa mesma perna Apareceu a Erizipéola Teve um dia Que ele estava Fazendo oração Com a pessoa E perguntou Você que está aí Enferma Põe a mão Na sua enfermidade E se sinta Que Nossa Senhora Está te curando E naquela hora Eu fechei meus olhos E pedi E ele pediu Com tanta fé Ele pediu Para mais pessoas Que tinham pedido oração E pediu Você que está em casa Você põe a mão De estar na sua enfermidade E peça Nossa Senhora Que ela te curando E aí eu senti Que aos pouquinhos A minha perna Foi recuperando Lógico que eu usei Outros métodos Remédio e tudo Mas eu senti Assim a força Do Espírito Santo Me curando Você vai vendo Os testemunhos Aqui pela Rede Vida E você sabe Que tudo aquilo Que a gente faz Aqui é de verdade Eu quero agradecer Porque nessas últimas Madrugadas Eu recebi um recado Que o Edson Passava a ser Novo benfeitor Edson Chagas Leite A Maria das Dores Gomes A Carmélia Maria Paterno O Leandro Demenciano A Sueli Vieira O Valdir José Pereira Maria de Lourdes Maria de Lourdes da Gama Dinir de Lourdes Castilho Lilaya Souza da Silva Sueli Gonçalves dos Santos Ivonete Volpe Nezinho E eu soube também Que a Lídia Pereira Sanguinete Entrou em contato E disse Eu já sou benfeitora Mas eu quero ajudar Mais um pouquinho Esses são os nomes Que eu agradeço Muito a Deus Graças a vocês Nós estamos conseguindo Em mais uma madrugada Levar a palavra de Deus E é por isso Que eu deposito aqui Aos pés da imagem De Nossa Senhora As intenções E os pedidos Daqueles que estão De todas as partes Do Brasil Entrando em contato E dizendo Podem contar comigo Posso contar com você Essa é a madrugada especial De bênçãos e graças Se você ama Nossa Senhora Eu quero os filhos E filhas De Nossa Senhora Comigo nesse projeto 0 operadora 11 42 00 80 80 E se você Nesse momento Fala Eu quero na verdade Já fazer uma doação Chave fix A partir de agora Liberado para você Fazer a sua doação Obrigado a todos vocês Graças a vocês Estamos conseguindo levar Mais um dia Esse projeto Que tem mudado Vidas Transformado Famílias E eu dou graças Por tudo isso Que está acontecendo Sobre as bênçãos De Nossa Senhora Eu digo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso bem Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Conta comigo Eu sou seu amigo Não importa afinal Que o mundo seja mal Meu amor sempre estará contigo Nos momentos de alegria Ou de tristeza Ou em tudo Enfim Dos tormentos Das paixões Desencantadas Pode chamar por mim No silêncio Nos conflitos Mais profundos Do teu coração E até mesmo Nos abismos Mais sombrios Na escuridão Na escuridão Pode contar comigo Eu sou seu amigo Eu tenho dois potes aqui O pote vermelho E o pote azul Em cada um dos potes Um caso E eu quero ler O caso Desse pote azul Estou há cinco anos Na mesma empresa Com o mesmo cargo Eu vejo Muitas pessoas Que entraram Depois de mim Sendo promovidas E percebo Que o critério É sempre A amizade Por mais Que eu me esforce Não tenho Uma valorização Estou desanimando Preciso de um conselho Alexandre Alexandre Talvez a empresa Que você esteja Tenha Alguns critérios Equivocados Porque quando As promoções Vêm Pelo Fator Amizade É sinal De que essa empresa Ela não está agindo De forma profissional E se essa empresa Não está agindo De forma profissional Fica muito difícil É muito complicado Você fazer Fazer qualquer coisa Numa empresa Tão amadora Onde Os colegas Se ajeitam Para fazer com que Alguma coisa aconteça Em benefício Do mesmo grupo Parece que é isso Que você está dizendo Sabe Pode ser uma cultura Da sua empresa E muitas E muitas vezes É muito difícil Você ir contra A cultura Da sua empresa O que dá Para fazer Primeiro Você conversar Quem sabe Com o seu chefe Direto Mostrando Como você interpreta A situação Adalcides Mas ele está envolvido Também Nessas escolhas Tem alguém Acima dele Que você Possa ter Um mínimo De confiança Para tocar Num ponto Tão delicado Como esse Se você diz Não Tudo isso Faz parte De uma cultura A empresa É assim Eu vou dizer Para você Com toda Sinceridade Você vai Dar murro Em ponta De faca Num caso Desses Talvez seja Mais aconselhado Talvez seja Melhor Você Começar A buscar Um Outro Caminho Um novo Caminho Em algum Outro Lugar Eu conheço Empresas Que são Sérias Cujos Critérios São sérios Você vai Descobrir Que tem Empresas Onde Realmente Existe Um negócio Chamado Meritocracia Onde Aqueles Que estão Mais preparados Para aquela Função Passam A assumir Aqueles Que se Destacam São Aqueles Que Diante De uma Oportunidade Ganham Uma nova Chance Uma porta Aberta Eu conheço Empresas Que são Assim Você Certamente Descobrirá Empresas Que são Assim A única Uma Uma Família Talvez Você Tenha Que sustentar Essa Família E se Você Tem Que sustentar Essa Família É Preciso Ter Muito Equilíbrio Em cada Estão 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 Precisando Que pedem Espírito Espírito Repousa Sobre Nós Eu vou Rezar o terço De Nossa Senhora Do abraço E eu vou Pedir nesse Momento Que você Coloque Qual é a Intenção Que você Mais Precisa A Mônica Maria Está pedindo Pela saúde Da mãe Terezinha E da Cunhada Judênia Que realizou Uma cirurgia No coração E nesse Momento Eu peço Bênçãos E graças Mônica Estou Rezando Por você A Maria Me escreveu E ao me Escrever Ela disse Eu coloco Em oração A saúde Do meu Irmão Ilson Ele está Internado Com Pancreatite Que Jesus Cuide Dele Maria Zelinda Vamos Começar O nosso Terço Vamos Trazendo As intenções Todas E vamos Rezando Juntos Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém O texto O texto de Nossa Senhora Do Abraço Começa sempre Com o Pai Nosso Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como nos céus O pão Nosso De cada dia Nos dai Hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos Tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém E nesse momento Rezamos Uma Ave Maria Pedindo a Nossa Senhora Do abraço Que venha em socorro Daquele que nessa madrugada Está sofrido Aquele que chora Aquela que desesperada Diz Eu não consigo mais Eu não tenho mais forças Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E nesse momento Eu convido você A iniciar Esse texto No lugar do Pai Nosso Você vai dizer O Senhor me protege Com sua mão poderosa Eu creio Eu confio Eu espero Amém E agora Por dez vezes Você vai dizer Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Carmem Eu quero dizer Que eu estou rezando Por você A Carmem A Carmem A Carmem me escreveu E disse Dalsides Dia 19 A médica Da oncologia Vai dizer O meu tratamento Peço oração Eu já fiz Eu já fiz Duas cirurgias Duas vezes Quimioterapia E radioterapia Eu creio Que Deus está Comigo Carmem Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Hoje Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Irene Eu vi que você Me escreveu E a Irene Disse assim Eu peço a Deus Pela vida financeira Do meu filho Estou angustiada Com ele Também pela vida Do meu irmão Ailton Que está com câncer Senhor Derrama uma gota De seu sangue Sobre nós Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Margarete Eu vi que você Me escreveu Ela disse Eu e minha família Estamos muito tristes Pela partida Do meu filho Josiel Que o Senhor Levou Margarete Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Leonísia Me disse Eu peço oração Pelo meu irmão Lorivaldo Vai fazer uma cirurgia Hoje Reza por ele Leonísia Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Hoje Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu preciso tanto Do teu colo de mãe Do teu colo de mãe Que me ama Que me ama Me ampara Me protege Com manto protetor Intercede sempre Em meu favor Que me ama Me ama Me ampara Me protege Com manto protetor Intercede sempre Em meu favor Me ama Me abraça Me abraça Me esconde 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 Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 28 As pessoas más provocam brigas E quem fala mal dos outros, separa os maiores amigos Em outras palavras, a palavra de Deus é clara em dizer Olha o poder da palavra Quando mal usada, quando usada para mentira Pode separar os melhores amigos Quantos de nós já fomos vítimas Da inveja E a inveja Ela vai se transformando em Algo concreto Por isso que ela destrói Alguém que sinta a inveja do outro Mas guarda para si Até que tudo certo O problema É que a inveja Vai articulando no coração A maldade Por isso que a gente tem que Procurar se afastar Das pessoas invejosas Antes que aquela inveja Que está naquele coração Saia em forma de ações concretas Palavras concretas Cuide das suas amizades Cuide Para você também Não ser uma pessoa que alimenta A inveja Dentro de si Tem alguma dificuldade Alguma coisa aconteceu Esclareça logo Muitas amizades foram destruídas Pela inveja Cuide do seu coração Cuide da sua alma Não deixe se levar Pela inveja E não deixe ser levado por ela A inveja é sorrateira Ela vai fazendo morada E vai articulando seus planos Mesmo na tempestade Mesmo que Se agite o mar Te louvo Te louvo em verdade Somente eu tenho A ti Tu és Minha esperança Te louvo Te louvo em verdade Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Mesmo na solidão Te louvo Te louvo em verdade Somente eu Somente eu tenho Tenho a ti Tenho a ti Não saiba louvo em verdade Te louvo em verdade Te louvo em verdade Te louvo em verdade Te louvo em verdade Vai cantando Vai cantando com alma Somente eu tenho a ti Somente eu tenho a ti Te louvo em verdade 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 e pra mim foi muito pesado na época, da Alcides ele tem o programa inclusive na madrugada e por conta disso teve uma vez eu tava abalada por conta da notícia e de tudo eu não conseguia dormir eu queria dormir pra ver se eu relaxava esquecia um pouco daí eu tentei e falei vou ligar a televisão pra ver alguma coisa pra eu poder ver se eu consigo dormir e não tava passando nada interessante, daí eu falei mas aí eu peguei e continuei zapeando e aí eu parei na rede vida, tava lá o Dalcides e naquele dia ele falou umas palavras que eu tenho certeza, naquele dia o recado foi pra mim, tanto que eu ia dormir mas eu até insisti em continuar e foi muito bom e desde aquele dia eu não deixei mais de ver eu sempre vejo o Dalcides de manhã eu acompanho a missa as novenas e sempre que eu tenho oportunidade eu assisto o Dalcides também agradeço pelas palavras que ele falou naquele dia porque sem saber ele tava falando pra mim o mar vai se abrir pelo nome a igreja atravessar pelo nome de pés enxutos vão estar pelo nome pelo nome de Jesus as novos as muralhas vão cair Selma quantas lutas a partir dali a gente foi vencendo juntos quantas batalhas quantos momentos difíceis em que a gente dizia eu não tenho forças eu não vou conseguir pelo nome de Jesus e a graça de Deus foi sendo providenciada dia após dia como lá no deserto aquele maná ia sendo trazido dos céus pra alimentar dia a dia aquele povo aquelas codornas pra saciar a fome daquele povo é assim também com a graça de Deus eu sei que você que tá hoje sofrendo coloque a mão no seu coração nesse momento ou se é esse estômago que dói coloque a mão nesse estômago minha cabeça da Alcides a graça de Deus está sendo derramada como um bálsamo vindo dos céus bênçãos e graças pra que esses corações sejam tocados restaurados eu creio e eu vejo a graça de Deus fazendo suas maravilhas a cada madrugada nesta madrugada tem alguém que sente no coração que já foi ajudado tanto por esse programa e quer se tornar membro dessa nossa família entra em contato com a gente se por acaso você nesse momento tem aí na sua casa a minha cartinha do mês e você se lembra que você não fez a doação eu vou pedir que você pegue essa cartinha e que você faça a sua doação sem a sua ajuda eu não consigo levar adiante esse programa nós temos nós temos muitas necessidades muitas nós estamos passando por tempos difíceis eu procurei dar um sinal através dessa medalha de Nossa Senhora de Lourdes que eu enviei junto com esse boleto se você sente no coração que chegou o momento de fazer sua doação faça eu não quero nada pra mim eu não tenho direito a nada mas sem a sua doação eu não consigo levar adiante essa missão eu não consigo levar adiante esse projeto esse projeto esse programa nas madrugadas ele só sobrevive porque você estende sua mão e diz Dalsedes pode contar comigo eu pergunto mais uma vez posso contar com você me ajuda a levar adiante esse programa nessas madrugadas me ajuda a cuidar dos corações que mais precisam a trazer uma palavra de paz de conforto de esperança aqueles que se sentem desamparados sozinhos e eu peço o Senhor vem com teu poder tua bondade tua misericórdia eu creio 0 operadora 11 42 00 8080 ou se você diz eu quero fazer uma doação agora você pode fazer uma doação nesse momento se você pegar agora a chave pix você entra no aplicativo do seu banco você pode fazer sua doação sem a sua mão estendida eu não consigo levar adiante essa missão e é bonito porque o Dom Fernando ele logo de manhãzinha recolhe todas as intenções ele me diz assim da Alcides cinco e meia da manhã eu já coloco sobre o altar o nome de cada bem feitor e eu fico muito feliz por isso ele é muito devoto de Nossa Senhora ele é muito próximo a Eucaristia então é um homem que tem valores e valores católicos cristãos e a ele foi dada a incumbência de todos os dias celebrar uma missa na intenção dos nossos benfeitores Dom Fernando convida a gente vai lá Minha saudação fraterna amiga a todos vocês bênçãos e graças deste Deus que nos ama Deus de bondade e de misericórdia todos os dias às cinco e meia da manhã encontramos-nos aqui nesta capela rezando por todos rezando por você rezando por sua família e pedindo a intercessão de nossa querida mãe Nossa Senhora de Lourdes por todos vocês por todos aqueles de modo particular que estão doentes e enfermos Nossa Senhora de Lourdes oh Gai por todos nós Ave Maria Mãe de Jesus o tempo passa não volta mais tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama E foi com esse mesmo coração que eu fui a Basílica de Aparecida levando as intenções e os pedidos dos nossos benfeitores nas Ave Maria que eu rezava eu sempre engolia com as palavras com as palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo que eu te chamava de minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa Chateado e cansado De rezar Não tinha nem Vontade Andei duvidando Eu me lembro Eu me lembro Das coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume Da criança inocente Minhas mãos Quase não se ajuntavam Estavam Nas ave marias Que eu rezava Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado E muito cansado Acabava Dormindo Mas dormia Mas dormia Que eu te chamava Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus O teu amor O teu amor cresce Com a gente A mãe nunca esquece Um filho Um filho ausente Eu chego lá em casa Chateado e cansado Mas se eu rezo Como antigamente Nas ave marias Que hoje eu rezo Esqueço as palavras E adoro E adoro Mesmo Embora cansado Sem rezar Com meu Deus Eu de ti Maria Não Eu não me esqueço Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe De Jesus 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 Mãe de Jesus